Oi gente, hoje vamos falar sobre o livro Ana Karenina, do Liev Tolstoy, que foi a leitura do Clube de Clássicos do mês de maio, que se você ainda não faz parte desse clube, é um grupo no Telegram, onde nós lemos um clássico todo mês. Tem aqui na caixa de descrição o cronograma das próximas leituras, tem até as leituras do ano que vem pra você participar. Inclusive, o ano que vem vamos ler mais um livro desse autor, que é Guerra e Paz. Então fique de olho no cronograma, que no mês da leitura que você tem interesse em participar, vai ser feito o grupo. Agora, durante o mês de junho, está tendo a leitura de ensaios sobre a cegueira do José Saramago, caso você queira participar, ainda dá tempo. E esse daqui foi o primeiro livro que eu li do autor, eu li nessa edição da Companhia das Letras, que é linda, ela é de capa dura. E ela tem a tradução, revista e apresentação de Rubens Figueiredo, no qual eu gostei muito da tradução desse tradutor. Eu tive uma experiência bem melhor do que a tradução da editora Martine Claret. Então eu recomendo muito essa edição, ela tá lindíssima mesmo. E antes de falarmos sobre a história, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva. Também curta o vídeo, ativem o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos. Também faça parte do clube de membros, que tem um botão aqui embaixo escrito Seja Membro, que você vê os seus benefícios também. E acaba ajudando o meu trabalho. Nesse clássico russo, nós acompanhamos a vida de alguns casais, nós acompanhamos algumas famílias que estão entrelaçadas ali por causa dos casamentos. E ao longo do livro, o leitor vai encontrando vários dramas, vários conflitos com diversos personagens. E assim, a maioria dos personagens são falhos, eles estão assim, sob julgamento. O tempo todo você julga as atitudes deles, os comportamentos e muitas decisões que eles acabam tomando. São personagens complexos, mas muito humanos. E você acompanhar aí a história de todos eles, a história do relacionamento deles, do casamento de muitos personagens, acaba te entretendo muito durante a leitura. O livro começa com o Stepan, esse é um dos personagens principais. Ele traiu a esposa dele com a governanta da casa e daí nós começamos o livro. Logo com essa descoberta, a esposa dele, que é a Dolly, ela quer se separar, mas daí tem os filhos envolvidos. Então nós temos aí esse drama desse casal, onde o marido traiu a esposa, a esposa quer a separação. E além de ser aí a maior fofoca dentro dessa família, você vai acompanhar aí os sentimentos dos personagens, o que eles estão pensando agora a respeito disso. Será que o Stepan quer continuar com esse casamento, se ele admite que errou, se ele se arrependeu da traição. A Dolly quer muito a separação, o que ela vai almejar agora pra vida dela como uma mãe separada. O que ela planeja a partir de agora, o que ela sente com essa traição. Então é muito interessante de acompanhar esse casal aqui, que é um dos principais do livro. E a Dolly, gente, ela é uma das minhas personagens favoritas. Eu acho que o amadurecimento e as escolhas que ela faz, também todos os pensamentos dela, conselhos que ela dá pra outros personagens, eu acho incrível. É uma das minhas personagens favoritas. E o Stepan, ele é aquele personagem que não tem uma índole, uma conduta que você apoia, né? Mas ele é um personagem que acaba sendo carismático. Mesmo ele sendo errado na história toda, você sente um carisma por esse personagem. Eu acho que o autor construiu ele muito bem ao longo do livro. E daí, gente, quem é Ana Karenina, que traz o título do livro? Ela é a irmã do Stepan e ela é casada com o Alexei Karenin. A Ana aparece na história pra tentar resolver ali essa situação do irmão dela, da cunhada. E também porque nós temos uma personagem que acaba precisando muito da ajuda, dos conselhos da Ana, que é a Kitty. A Kitty é a irmã da Dolly. É a cunhada do irmão da Ana. Não sei se deu pra vocês entenderem aí as relações familiares. Ela é uma menina que agora ela tá cogitando um casamento. Então ela tem um pretendente que a família dela quer muito que ela se case com esse cara que é o Vronsky. Mas nós temos um outro personagem que acaba entrando ali pra conseguir a mão dela em casamento também, que é o Lieven. Esse personagem é muito amigo do Stepan. Então a Kitty, ela é aquela personagem que vai ficar em dúvida de com quem que ela vai se casar. Se ela vai seguir o seu coração, se ela vai seguir a razão. Então essa é a história principal aí da personagem da Kitty. Eu gostei muito, muito mesmo dela. Eu acho que é uma das minhas personagens favoritas também. E é através dela que nós temos ali um romance ao longo do livro de formação. Sabe aquele romance que vai se formando aos poucos, né? E se casa, tem os filhos. E nós vamos acompanhando a vida inteira desse casal que vai se formando. Através dessa personagem da Kitty. E eu acabei gostando muito dela. Mas aí, gente, a Ana Karenina, ela não tá ali só pra ajudar ali a sua família, as pessoas próximas a ela. Acontece aí um grande conflito com essa personagem. Uma grande questão com ela aqui. Que muda, assim, totalmente a história. Eu acho que o enredo da Ana é o que mais choca, assim, ao longo do livro. Do começo ao fim. É a história, assim, mais bombástica. É a história que faz você ter sentimentos controversos. Porque às vezes parece que você entende ela. Mas ao mesmo tempo, ela é uma personagem muito complexa. Aquela que você sente raiva em muitos momentos. Você não concorda com ela. Ela é uma personagem, assim, muito egoísta. Então você precisa apertar um pouquinho, sabe? Pra você sentir realmente os sentimentos dessa personagem. Porque é meio difícil de entender ela. Eu tive essa sensação ao longo da leitura. Essa é a minha opinião. É claro, você pode ter sentimentos totalmente diferentes com esses personagens. Como eu falei pra vocês, são personagens muito diferentes. E estão todos ali entrelaçados nessa família. Que acaba compondo, assim, várias outras famílias. O Lievin também, ele é um dos protagonistas aqui do livro. E eu acabei gostando muito dele também. Mas em certos momentos, eu tava achando ele um pouco chato. Não concordava com algumas coisas dele. Mas depois eu entendi que tudo fazia parte do amadurecimento dele. Após o que acontece durante a vida dele. Tudo faz parte da construção dos personagens que o autor quis trazer aqui no livro. Então você sente muitas coisas diferentes pelos personagens. E eu acho que esse é o ponto principal do livro. Você se envolver na história desses personagens profundos. Você sente que a história deles é mais profunda. Então você se envolve muito com eles. Então se você me perguntar o que é a história de Ana Karenina. Eu vou dizer que é uma história sobre personagens. Personagens humanos. Personagens falhos. Personagens que fracassam bastante. Mas que também acabam aprendendo alguma coisa ali ao longo da vida deles. E é claro, gente. O autor também traz várias questões reflexivas aqui ao longo do livro. Vários temas importantes pra época. Principalmente em relação à política. Em relação a reformas trabalhistas também. Fala muito sobre o machismo. Sobre religião. Sobre família. Mas eu acho que o tema principal do livro seria a traição. O adultério. O que acontece com essas famílias. Com esses casamentos. Ele é um livro que vai falar muito sobre o amor. É claro. Sobre você se apaixonar. Então, gente. Esse aqui é um clássico que eu gosto muito. Que é aquele clássico da fofoca. Onde acontece muita intriga. Muito babado, assim. Pras pessoas comentarem. Muitos comportamentos inesperados de personagens. Esse daqui é o livro do Futrico. Da fofoca. E eu acabei gostando muito. Eu me diverti muito ao longo da leitura. Porque eu sempre queria saber, né. O que os personagens iam fazer. Quem que ia acabar ficando com quem no final. Eu torcia pra alguns personagens. Pra outros, nem tanto. E tem algumas partes que você acaba se comovendo também. Com alguns personagens. É um livro de vários sentimentos. De várias reflexões. Você se envolve. Ele é um livro envolvente. Apesar de ser um clássico. Eu acho que é uma leitura que flui super bem. Tem algumas partes que você pode não se interessar tanto. Mas eu acho que qualquer livro, né. Com tantas páginas. Tem um pedacinho que você acaba não curtindo tanto. Eu acho que as partes que menos me envolveram. Eram as partes políticas. Também tinha uma parte do Lievim na fazenda. Falando de arar. E ceifar. E dos trabalhadores. E essa parte assim eu não curti muito. E eu acho que a última parte do livro também. Tinha algo mais reflexivo. Em questões religiosas. E foram poucos pedaços, sabe. Que não me chamaram tanta atenção. Mas de resto eu digo pra vocês. Que você se envolve muito na leitura. Mesmo ele sendo um livro grande. Então eu digo pra vocês não terem medo de encarar essa leitura. Porque eu acho que vai ser um livro bem interessante. Pra vocês conhecerem. E principalmente conhecerem esses personagens. Algo que eu acho bem legal assim. Pra refletirmos aqui ao longo do livro. A respeito das traições. A respeito da conduta dos personagens. É em relação ao gênero dos personagens. Porque às vezes a mulher é muito mais julgada. Porque gente. A mulher desde sempre. É muito mais julgada por uma coisa. Extremamente igual a que um homem fez. Mas ela vai ser muito mais julgada por isso. E às vezes ao longo da leitura. Você leitor se pega. Julgando mais a mulher do que o homem também. Eu senti isso ao longo da leitura. Eu não sei se talvez é a forma. Que o autor escreve os personagens. Mas em muitos momentos. Você sente julgando muito mais a personagem mulher. Do que o homem. Até porque o Stefan por exemplo. Que era um personagem que não tem uma conduta muito boa. Ele era muito carismático aqui no livro. E meio que você esquece isso em muitos momentos. Então eu achei que foi um ponto assim. Bem importante que eu parava às vezes pra pensar. Que era a mesma situação. As mesmas escolhas. Só que era uma personagem mulher. Uma mãe né. Com os filhos. Então prestem atenção nisso ao longo da leitura. Porque eu acho que ele é um livro de julgamento mesmo. De você julgar as atitudes e escolhas dos personagens. Eu acho que é o que você mais faz aqui ao longo da leitura. O final do livro acabou sendo bem inesperado pra mim. Eu não sei como eu não peguei spoiler do final desse livro. Porque ele é um livro muito fácil. De você dar spoiler pra alguém. Alguém pegar o spoiler e você nunca mais esquecer ele. Mas eu não tinha pego esse spoiler. Mas é um final assim bem chocante. Então eu acabei achando bem interessante. Como as coisas foram se encaminhando pro final. E foi um livro que no geral eu acabei curtindo muito. E recomendo muito pra vocês. Então tem uma chance a Ana Karenina. Dei uma chance a esse autor russo. No qual eu gostei muito. E agora no ano que vem eu vou ler o outro livro dele. Que é muito famoso também. E é isso gente. Me conte nos comentários. Se você leu esse livro. Na leitura conjunta também. Ou se vai dar uma chance algum dia. Se você for comprar essa mesma edição que a minha. Eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição. Porque eu recomendo bastante ela. Aqui do lado eu vou deixar a playlist com as outras resenhas. Dos outros clássicos que lemos no clube. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.